Nesse lugar delicioso e triste e cansado de viver, Lindói escolheu morrer. Gente, Lindói estava abraçada com um tronco, uma cobra estava abraçada em seu corpo e essa cobra estava lambendo seu seio. Essa cobra estava lambendo seu seio e ela estava lá com uma cobra pendurada. Imagine você chegar em casa, de repente você encontra a tua irmã, meio estranha, enrolada em uma cobra e a cobra lambendo seu. Cara, o que o Caetatou pensou? Eu preciso salvar minha irmã. Ele pegou a flecha, a primeira flecha tremeu e derrubou. A segunda flecha ele pegou e tirou lá no acre. A terceira flecha e a última, cara, é agora ou nunca. Ele mirou, velho, e o que aconteceu? Acertou a cabeça da cobra. Gente, ele acertou a cabeça da cobra? Sim. Headshot? Sim, cara. E ele conseguiu salvar a irmã dele? Não. Na verdade, a cobra já havia mordido a irmã. Mordido não, picado, enfim. Vocês entenderam. A cobra já tinha colocado o seu veneno na irmã. A cobra estava só temperando ali para terminar de comer depois. Estava vendo se tinha muito sal, tá ligado? Gente, Lindóia morreu? Sim, cara. Lindóia está morta.